Fala galerinha, estamos aqui para gravar o primeiro episódio de fato da série de fermentação. Espero que possa ajudar vocês aí com esse tema tão espinhoso, tão importante e tão pouco valorizado pelo cervejeiro iniciante e até o médico que se acha experiente, como eu, eu não sou técnico, ok? Então aqueles com mais conhecimento que eu, que porventura perceberam algum erro aí na minha fala, nas minhas explicações, por gentileza, corrija-me nos comentários no vídeo que você vai estar ajudando aí a galera a aprender, e aprender certo e não aprender errado. Se eu estiver falando alguma merda, alguém pode ajudar aí, falando certo. O canal é aberto a todos, com contribuições, colaborações, palpites, comentários, críticas e sugestões. Ok? Então chega de jabá, clica, dá um like, compartilhe e tal coisa está ali. Este vídeo, esta série é gentilmente oferecida pela Estilab Biotecnologia, a fabricante dessas belezinhas aqui, ó, laboratório aqui do estado de São Paulo, fica lá em Franca, que agora está lançando um novo produto, um novo rótulo, de cabeça para baixo, né? Essa porcaria parece tudo invertido. Essas daqui são os rótulos de ale, esses daqui das wild, que contemplam bretas, os lactobacil e talvez outros micro-organismos mais cabeludos aí. E esse verdinho aqui serão azelhos. São mais de 40 cepas disponíveis nos brewshops e mais de 300 cepas para cervejarias. Não faz venda direto ao consumidor, infelizmente, não há estrutura para isso. Se na sua cidade não tem a devedura, indique para o seu brewshop esse endereço, ou passe os contatos do seu brewshop para esse endereço eletrônico, que vamos colocar as leveduras aí para você ter essas experiências maravilhosas e liberar a sua criatividade. Ok? Agora chega de jabato, chega de merchan e vamos ao que interessa, vamos falar de leveduras. Que bicho são esses? De onde vêm? Onde dormem? Como se alimentam? Como se reproduzem? As leveduras são organismos unicegulares, eucariotos. Aula de biologia, hein? Eu não vou ficar falando essas porra aqui não, eu vou direto ao que interessa. Eu estou fazendo uma experiência de edição, então vocês me perdoem os erros aí. Mas vamos lá. A levedura é esse bichinho que nós vamos mostrar aqui na tela. É esse bichinho que está aqui na sua tela. Quer ver? Um, dois, três. E já, ó. Esses bichinhos aqui, ó. Essa é uma foto bastante apelhada, um microscópio, se eu não me engano, de... Vai, dura, eletrônica, sei lá se é assim que chama. Esses são uns microscópios, microscópios no laboratório, né? Microscópios mais, mais... Vamos dizer assim, mais discreto, mas super... Esse aqui é super ampliado. Não é, né? Lá em casa, quando você põe aquele seu... Aquele seu... Aquele seu microscópio de escola, que é de brincadeirinha, quando você era moleque, você não vai enxergar esse aqui não. Você vai enxergar bem pior. É só para dar um exemplo. As leveduras, geralmente, elas... As cerevis, né? Que a gente fala, o sacramismo cerevis, essas famílias aqui, elas têm essa característica, ó. Elas são meio ovaladas. Pouquinho maiores algumas células pela idade, pouquinho menores. Tem algumas leveduras que têm cipas maiores menos que outras. Para isso, isso influi em algumas características, como, inclusive, a capacidade de fermentar mais rápido ou não. Para vocês terem uma ideia da diferença entre uma e outra, essa que está aqui no canto superior da tela direita aqui, é uma American E, da Estilada, em sua EB-1000, né? Então, são várias células aqui. E essa embaixo, também é uma cerevis, só que a 02MS é uma levedura que a gente vende mais prática do que a cervejaria. Vocês notem que a 1000, ela está bem separada, tem um... Elas estão bem espalhadas no meio ambiente ali que elas estão. E a 02MS, elas estão todas juntinhas. Isso aqui mostra diferenças entre uma característica essencial das cipas. A 1000 flocula menos que essa 02MS. Por isso que elas estão mais espalhadas e a outra estão mais juntinhas. Na hora que... Desculpa. Na hora que você está fermentando, depois da maturação, elas se juntam. Existem aí várias teorias para que isso... Por que que isso acontece, tá? Vamos falar isso um pouquinho mais pra frente, mas não vou entrar em detalhe, tá? Só pra saber que ainda não há uma causa, um efeito definido. Não se sabe por que que elas se juntam. Então, tá diversas teses de estudo por que que uma junta mais que a outra. Mas, basicamente, quando você vê uma imagem no microscópio com uma levedura como essa aqui do centro, que bem juntinho, significa que essa cipa, ela flocula mais do que uma que está espalhada, tá? Essa imagem mais ampliada mostra pra vocês o micro-organismo bem próximo, né? Vocês estão vendo essas cicatrizes aqui? A gente chama cicatriz de brotamento, né? Essas marcas aqui. A levedura, ela é um organismo que se reproduz pro brotamento. Então, ela começa o processo dela, que eu vou falar daqui a pouquinho. Lá, 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 cria um outro núcleo, vai criando os outros órgãos internos, separa, puf! Aí, essa aqui pode voltar a brotar, mas fica essa marquinha, né? Que brotou aqui, você já fica sabendo que ela tá rodada. E a outra vai crescer, vai se fortalecer, vai se preparar, dali a pouco ela vai brotar também. E assim vai virando aquela colônia de leveduras que a gente espera, quando a gente joga no nosso rosto ali, espera um tempinho, elas vão crescendo e reproduzindo, ok? Vamos falar agora da célula em si. Vocês estão vendo aí na tela? Isso aqui é uma imagem ampliada de uma levedura. Vamos mexendo aqui, mexendo ali, bom. Ela tem diversas estruturas. É uma célula com núcleo, vocês conhecem aqui, mitocôndria, parede de guljo, núcleo, lipossomo, citoplago, a porra toda. Essa aqui embaixo é a cicatriz de brotamento, algo como isso aqui, né? E um dos órgãos mais importantes que a gente vê na levedura é a parede celular. A parede celular, ela é responsável, ela é a barreira que deixa entrar e sair compostos, subprodutos dos processos, das interações que acontecem aí dentro da levedura. Ela permite a passagem de oxigênio, ela permite a passagem de glicose, dos açúcares todos que a levedura vai consumir e deixa, permite a saída de todos os subprodutos, das interações que acontecem aí, as interações enzimáticas que acontecem em todos os ciclos que são vários dentro da levedura. A gente vê aqui dois momentos, né? A parte da respiração, quando tem o oxigênio, esse aqui à direita é o resultado do que acontece aqui na célula. Então a célula mãe brota, gera glicose mais 6O2, 6CO2, 6H2O, mais 38 moleques do ATP, biomassa, não sei o que. Enquanto tem oxigênio vai acontecer nesse tipo de reações. Quando não tem oxigênio, aí já muda a história. Aí já é a parte de baixo, que glicose, etanol, CO2 e moleque do ATP. Parece simples, né, cara? Não tem oxigênio, acontece isso, isso e isso. Se não tem oxigênio, acontece aquilo, aquilo e aquilo. Mas o que acontece aqui dentro? Por que que... Como que a levedura transforma o açúcar e o oxigênio em todos aqueles subprodutos que a gente conhece, né? E aproveita isso na nossa cerveja. Eu vou passar bem rapidinho isso aqui, porque isso é um assunto complexo, complexo para quem não manja de química, de biologia. Então, é só para vocês entenderem que existe uma série de interações enzimáticas, de processos enzimáticos, que desencadeiam diversas outras reações que vão nos dar vários subprodutos como esse aqui, que vão dar as características de nossa cerveja. Vai produzir todos esses outros compostos aqui. Por exemplo, glicerol, etanol, acetaldeído, acetato, 2,3-gutanodiol, diacetil. E tudo aquilo que influi no aroma e no palato, direto e diretamente na nossa cerveja, acontece por causa dessas interações que vêm desde a fase de adaptação da célula até o processo de fermentação. A levedura começa se adaptando ao meio, começa aqui com essa via glicolítica ou glicólise, onde a glicose vai sendo, através de interações enzimáticas, através de reações enzimáticas, ela vai sendo transformada em glicose 6-fosfato, depois frutose 6-fosfato, gera moléculas de ATP, gera ATP, que é a moeda de energia das células, até que chega, ela consome 2 ATP e gera 4. Então, até chegar no piruvato. O piruvato é um composto que quer entrar, que precisa entrar na mitocôndria para desencadenar o processo chamado ciclo de CAB. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho, ó. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha copiado aqui, mas eu acho que eu não copiado. Ah, tá aqui. O efeito CAB-3. Quando o piruvato entra na célula, através de uma outra reação endimática, que ele se une com acetil-CoA, que é coenzimar, aí ele se quebra em outras moléculas e tal, o oxigênio e aí, a gente vai começando a ter um processo que desencadeia outro subcomposto, que desencadeia outro subcomposto. São várias reações endimáticas que vão acontecendo em cadeia, numa sequência, umas rotas que vão acontecendo numa sequência. e isso desencadeia aí, é o processo de respiração da célula, né? Consome o oxigênio, gera moléculas de energia, que é para a célula se reproduzir, né? Essa, 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 toda essa interação enzimática que acontece, no final da história, vai deixar acontecer isso aqui, ó. Então, elas vão permitir que a célula acumule energia para que possa se reproduzir, viver, reproduzir, ficar forte, crescer, para comer. Quando acabar esse consumo do oxigênio aí e um pouco do açúcar, ela começa a fermentar, né? Todas as células produzem, de uma forma ou de outra, desculpa, em uma menor ou maior quantidade, quase todos esses elementos que nós estamos vendo aqui, ó. De acetil, 2, 3, butanodiol, acetoína, cetá, tetanol, que isso aqui gera um outro subcomposto que a gente acaba percebendo. Só que, cada levedura tem uma característica própria. Se cada cepa tem uma característica própria, se você pega uma, uma levedura de vice, ela, ela vai, é, ter mais capacidade de produzir o, o óculos oamílico, né? Que vai dar lá o acetato do zoamílico, o nosso amigo, uma banana, né? A famosa banana, que você sente aí nas cervejas vais. É uma característica, essa levedura, ela produz mais desse composto. Outras leveduras produzem também o mesmo alimento, só que em uma quantidade menor. O ser humano, ele tem uma característica, no seu olfato, no seu palato, que é o limite de percepção. A maior parte das pessoas, existem algumas pessoas que tem uma carência, né? Tem uma pequena parcela da população, tem uma deficiência, vamos dizer assim, de não perceber certos aromas, certos sabores, né? Como essa pessoa não percebe. O limite de percepção dele é diferente dos demais, do ser humano médio, vamos dizer assim. Então, essa tabelinha aqui é só para mostrar para vocês como que a levedura se comporta e como a gente percebe ou não certas características aí das cepas. Por exemplo, o etanol, o limite da percepção, isso aqui do homem médio, tá? O limite da percepção é 1.4 ABV. A temperatura de 19 graus, isso aqui são cervejas iguais, experimentadas em temperaturas diferentes, com a mesma cepa e tal. Uma produz 4,74, a outra 5,4, 504 ABV. A gente vai perceber, né? O ser humano vai perceber. Propanol. O limite de percepção é 600 ppm. Então, teria que ter muito propanol para você perceber. Note que a produção dessa levedura aqui que está sendo estudada aqui, 23,78 ppm é 22,76. Quer dizer, a gente não vai perceber. Teria que ter muito propanol, muito, muito, muito mais do que é o zoal. Você vê que para você perceber. O acetato de retina, você vê que já chega bem próximo aqui, no nosso limite de percepção. A gente percebe a partir de 30, e se você fermentar ali a 24, você já tem lá 33, 45. Você já começa a perceber. Qual que é o zoamílico? Que é o que vai dar lá o acetato de zoamílico. 70 ppm é a nossa percepção. Você fermentando a 19 graus, já, essa cepa aqui, ela já produz 108. Então, ela tem uma altíssima produção desse subproduto. Provavelmente você pegar uma cepa como a American Air, provavelmente não é certo. A American Air não produz tanto o acetato de alcozoamílico quanto a YLB4000, que é o Eisen. A German Air não dá estilado. O diacetil, o pendão. Então, isso aqui é um exemplo para vocês perceberem as diferenças que tem entre a produção de cada subcomposto por cada tipo de levedor. Então, é importante que quando você for fazer uma receita, você se preocupe em buscar uma cepa que dê as características que você quer. Você não vai conseguir fazer uma Weisbeer usando uma cepa limpa, como é a YLB1000, ou uma cepa que traga um frutado, como é a London 3, a YLB5001. não vai. Por quê? Porque essa levedura produz pouco do álcool do amílio. Você não vai conseguir ter tanto álcool do amílio que o seu limite de percepção perceba esse subproduto. Não é? Então, escolha bem a cepa antes de você... no momento de você fazer a sua receita, porque senão você não vai conseguir ter um bom resultado. Ok? Aqui, esse slide mostra bem o momento do brotamento da célula, da reprodução para o brotamento. Aqui, o mais detalhado, você vê a célula está crescendo, ela vai... ela pega energia e vai criando outro núcleo, outros... os outros órgãos. esse núcleo vai se separando, aí ela se separa, está vendo? Aqui está bem... bem evidente aqui, ela descolando. Quando ela descolar, ela já está uma mini-celulazinha formada. Então, daí ela vai fazer outra e outra e outra e outra. Notem as... as cicatrizes de brotamento aqui. E aí, é importante a gente falar sobre o reaproveitamento do levedor. em geral, a indústria aproveita entre quatro, no máximo, cinco vezes, dependendo do tipo de célula, as levedinas. Existe uma maneira, uma metodologia adequada na indústria, porque são grandes volumes. Então, existe uma maneira, principalmente as mainstream, de tratar isso. Tem até um cuidado aí de dar uma lavada com uma solução, PH 2,5. Não é tão simples como a gente faz em casa, a gente não. Eu procuro nem fazer. Eu acho que a economia é uma economia meio burra, sabe? Um frasquinho de estilado, você vai pagar entre 15, 18, até 20 reais, dependendo do lugar que você está. A receita aí, dependendo da receita que você vai fazer, você vai gastar 150, 200 contos. Por causa de mais 15 reais, você perde a receita. Tem que ser muito bem feito, né? A higienização, o trato da lama que você vai usar. Então, se você não sabe fazer, não corra risco para economizar 15, 20 pontos. Cara, eu acho besteira. Não é que eu digo para você não fazer. Acho que o risco envolvido é muito alto. Acho que não vale a pena. em relação ao custo-benefício aí é besteira. Melhor você comprar o frasquinho do que ficar tendo que armazenar, cuidar muito bem, lavar, usar daqui a pouco. Se deixar muito tempo vai perdendo viabilidade. Você nunca sabe quanto de célula viável tem ali. A indústria não. A indústria está mais preparada para isso. Tem laboratório, tem controle de qualidade. É diferente. O que acontece com o reaproveitamento da levedura? Vocês estão vendo que a cicatriz de brotamento elas vão se acumulando ali na parede celular. E a parede celular ela tem essa importância vital no processo de controle do quento que sai da célula. Quanto mais ela vai ficando velha, menos capacidade a parede celular tem de fazer o trabalho dela. Há um ponto em que ela perde essa capacidade ou diminui muito essa capacidade. Então você começa a ter cervejas mais turvas porque ela já não foi o culo direito. Você começa a ter cerveja com um pouco mais de off flavors ou diria assim com aromas e sabores que você não desejava. Você começa a perceber isso porque a parede já está não está conseguindo fazer o trabalho dela até o ponto em que a parede se rompe e a célula morre. Então você começa a ter muita célula morta e aí aquela cacaiada que você não queria que fosse para fora da célula que a parede segura ela vai para o rosto. Então quando tem muita célula morrendo muita porcariada vai para o rosto e você começa a perceber off flavors em demasia na sua cerveja. Ok? Então tome cuidado com o reaproveitamento faça com muito critério e não seja um mão de vaca aproveitou duas três vezes lá cara troca porque você vai começar a ter problema de qualidade na sua brecha. Vamos falar agora dos tipos de levedura que a gente tem que a gente trabalha mais comumente nós temos basicamente três tipos nós vamos falar mais de dois aqui vamos falar dos três vamos falar primeiro dos dois clássicos as leveduras eio e as lagras né lagra não é um estilo de cerveja é a levedura tá não é a nossa brava lagra escola lagra puta que pariu lagra bom as queridas leveduras eio são as chamadas leveduras de alta fermentação geralmente elas trabalham mais na superfície do mosto ali pra cima da metade pra cima então é lógico que isso é assim não existe uma divisão fermentadora a partir de 30 centímetros pra cima a levedura tá lá não elas trabalham mais ali mas o mosto com aquecimento durante a fermentação o mosto fica circulando mas elas se concentram mais na superfície do mosto são leveduras que produzem bastante aroma né ésteres frutados né é cuja temperatura de fermentação em geral rola ali de 15 16 até 24 26 agora tem umas aí mais novas mais recente o pessoal tá descobrindo que vai até 34 35 graus então são leveduras é bastante versáteis tem muitas cepas aí no mercado né é fermentação geralmente mais rápida entre 4 6 dias né elas levam pra pra terminar a fermentação isso depende muito da cepa muito do do mosto do estilo que você está fazendo mas em geral 4 a 7 dias aí você tem uma terminação completa depende do 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 estilo da cepa da cepa que você está escolhendo atenua sei lá 75 até 85 90% dependendo da célula que você escolha né a estilagem trabalha com eles inglesas alemãs e belga e tem uma que é exclusiva brasileira que é a brasileira é isso lá em D6001 que ela foi isolada da casca da jabuticaba ok essa exclusiva da estilagem tem um perfil sensacional e também temos as outras outras para outro tipo de devedura que são as lagers que são as deveduras que trabalham com a fermentação baixa vamos falar assim elas trabalham na parte de baixo do fermentador né de novo não tem uma régua ali pra você dizer que ela trabalha a partir dessa altura essa é uma figura de linguagem a temperatura de fermentação das lagras em geral são bem mais baixas elas giram ali tem gente que gosta de fermentar até 6 eu não vou a 6 graus 6 graus até 13 14 né em geral as pessoas fermentam de 9 a 14 graus você precisa ter um controle muito bom de temperatura né pra produzir lagras porque em geral são cervejas que cujo aroma é um aroma bem discreto são cervejas limpas que a gente diz né foculam bem né são leveduras que tem uma foculação bem alta e elas produzem poucos aromas algumas produzem um pouquinho de frutado né a fermentação devido a temperatura principalmente que a gente trabalha são fermentações mais lentas né demora entre 12 e 15 dias no mínimo assim pra ficar em casa por aí 12 a 15 dias você tem uma fermentação mais garantia vamos dizer assim né são cepas que em geral produzem mais de acetil né e como as cervejas geralmente as lagras a maior parte delas tem poucos aromas então tem que tomar muito cuidado de acetil em alguns estilos de lagras com as do mp e algumas outras lagras alemãs assim você deseja um pouquinho de acetil você precisa perceber isso é desejável um pouquinho de acetil mas não muito porque senão sua cerveja vai ficar com aquele cheirão meio esquisito e vai ficar ruim né o lag time delas geralmente é maior a gente vai falar sobre essas fases de fermentação na outra no próximo vídeo mas são leveduras um pouquinho mais lentas né tem que ter um pouco de paciência fazer lager é uma arte fazer cerveja lager é uma arte por causa dos seus desafios aí e por último nós temos as bretanomissas que elas fazem essa coisa linda que vocês estão vendo aí parece um planeta dos macacos que parece um troço do além esse bicho aqui ó esse é um filme que elas produzem por cima do gosto isso aumenta a possibilidade delas de ganhar a guerra com outros contaminantes né inicialmente os bretanomissas eram pragas da levedura uma cerveja era contaminada por bretanomissas tinha que jogar fora e tal até que a galera lá conseguiu dominar as bichinhas e hoje você consegue fazer cervejas maravilhosas usando essas coisinhas aqui você pode usar bretanomissas na fermentação primária você pode usar bretanomissas na fermentação secundária na maturação leva muito mais tempo do que as leveduras normais geralmente o pessoal faz a fermentação com a levedura joga uma breta lá no final pra que ela crie aí um espectro diferente de todas as outras ela dá cheiro de feno estábulo fruta podre fruta madura não sei o que quando a gente fala você fica meio nojento mas quando você toma cerveja sempre os randos de uma cerveja com bretanomissas bem executada meu é do caralho não é essa coisa bizarra que a gente fica falando não não fiquem muito com receio do que a gente fala não bom galera por hoje eu acho que a gente vai ficar por aqui tá vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês chulé cavalo isso aqui é calcene vou ficar por aqui na próxima aula na próxima aula desculpa eu não tenho essa pretensão no próximo vídeo eu vou falar das três das quatro fases principais da fermentação e como a gente deve conduzi-las pra que tenhamos menos problema em nossas fermentações espero que vocês tenham gostado qualquer coisa faça o seu comentário deixe o seu like compartilhe e um abraço até a próxima